Espero estar enganado, mas o clima autobiográfico do clipe da música Under the Graveyard, um dos três singles do novo álbum de Ozzy Osbourne, deixou um ar de despedida ou de aposentadoria do Mad Men. Como disse, espero ser só impressão. Outro single do álbum, a faixa título Ordinary Man, conta com a participação de Elton John. Outro nome de peso que empresta seu talento ao novo trabalho de Ozzy é o guitarrista Slash, na música Straight to Hell, uma das mais pesadas do álbum.